Hum, oi gente, é sempre muito triste ver alguém partir jovem. Faleceu o cantor Igor Moreira, de apenas 29 anos. Segundo a polícia, ele foi executado com cerca de 15 tiros em frente à noiva na cidade de Manaus, em Amazonas. Segundo informações, Igor retornava ao município de Manacaparu e estava na frente da casa da companheira e os filhos quando dois homens armados chegaram até o local e abordaram Igor. De acordo com testemunhas, Igor chegou a conversar com os suspeitos que aparentemente tentavam conseguir alguma coisa do cantor. Quando Igor tentou entrar em casa, ele foi alvejado por cerca de 15 tiros. A noiva de Igor negou que ele tivesse envolvimento com o tráfego ou que devesse a alguma giota. A polícia não falou sobre as investigações, mas é sempre muito triste ver alguém partir jovem, 29 anos. De luto, bloco social.